É hora de um dos quadros favoritos do canal, conversas da web. Prints de conversas que vazam na internet e a gente precisa reagir aqui. Hoje, especial família. Vamos começar com o pai. É uma conversa com o pai. E o pai mandou. Oi, oi. Diga, você me chamou primeiro. Pode falar. Ah, não era nada importante, só queria dizer oi. Ah, tá. Ah. Começou como um, um, um tradicional. Pai. Tem mais, coisa mais pai. Isso. Vamo próximo. Oi gente, voltei do soninho de beleza. Mandou uma foto. Cá, 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 cá. A mãe respondeu. Dorme mais que não deu certo. Aí a gente precisa conversar. Olha, é... Quando nem tua mãe... Porque olha, você tem uma função de toda mãe no mundo, além de amar, cuidar, educar. É achar bonito, né. É tipo, se nem tua mãe acha, a gente dá... Dá uma tristeza profunda no coraçãozinho. Encontra pessoas que valorizem quem tu é, mano. E tudo muda. Próximo, vamo lá. Meu Deus do céu, o fundo da conversa... Caraca, mano. Conversando com a avó. A avó mandou assim. Assim começa a conversa, tá? Enganei, João. Oi, vó. Venha jantar, aqui na avó. A mãe tá fazendo janta. Tua mãe não está academia. Chegou agora. Fala pra ela. Fala o quê pra ela? Oi, João, falou. Falou, falou pra tua mãe? Falar o quê? Então, dali. Fale. Falar o quê? Eu queria a continuação dessa conversa, tava tão maravilhosa, cara. Ai, que maravilhoso. É, esse é um menino mandando mensagem pra mãe. Mensagem que ele manda pra mãe. Quero um computador gamer de 4.500 reais. Resposta da mãe. Vai trabalhar, vagabundo. Vamo lá, agora é com o pai. Oi, pai. Envia um meme aí pra mim. Eu nem sei o que é meme. É uma imagem com uma coisa escrita. Rato. É uma imagem com uma coisa escrita. Ainda montou uma emoja de rato, que mostra que ele pesquisou. E fez um meme muito bom, por sinal, tá? Rato. Traz um lanche boladão pra mim, mãe. Por favor. Recebido, lido e ignorado para sempre. Eu quero essa figurinha na minha mesa agora. Equipe de Massachurros, podem conseguir essa figurinha pra mim. Pelo amor de Deus, me manda no Zap Zap que eu quero essa figurinha, por favor. Adorei, adorei! Próximo. Falando com a mãe. Mãe, vou morrer. Morre não, linda. Morrer de fome. Quer comer o quê? Japonês. Ai, caramba. Morre aí, então. Olha, eu entendo, porque japonês é caro, acho que é por isso que a mãe fez isso. Mas essa imagem, vale a pena mostrar esse print só pelo fundo do WhatsApp dessa pessoa. Bota o fundo do WhatsApp dessa pessoa. Como é que vocês conseguem viver nessa balbúrdia? Como é que vocês conseguem viver dentro desse caos? Onde, pra você ler uma mensagem, você tem uma poluição visual tão grande. Não tô nem falando do Corinthians, não. Podia ser qualquer tipo. Tô falando da quantidade de informação na imagem de fundo. O que que tá acontecendo, gente? Cês estão estragando a vida! Papai mandou. Você viaja quando e volta quando? E o filho respondeu. Viajo 27 e volto o dia 1º. Hmm... Por quê? Volta tão rápido. Irado. Ah, o filho respondeu com uma figurinha. Eu não vejo a hora de ter meu próprio carro pra te atropelar. Eu quero! Eu quero! Equipe de Massachurros, eu quero essa figurinha também. Aham, por favor, por gentileza. Com uma mãe, é essa com uma mãe. Mãe, eu entrei pra tomar banho, coloquei o shampoo no chão aberto. Ele virou e derramou um tanto bão, sabe? Eu esfreguei a cabeça no chão, pra não desperdiçar. Será que tem algum problema? Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Ltkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Com o shampoo não, mas com você com certeza. Você tem problemas. Se ela tivesse pego o shampoo do chão e passado na cabeça, já seria um pouco esquisito, né? Porque, né, esquisito. Agora eu tô imaginando essa mina esfregando a cabeça no chão do boxe. Pensa nessa cena. Foi boa a cena que formou na tua mente? Na minha não foi, tem pesadelo com isso. E agora é com o pai. Ah, mano, eu adorei. Mano, esse filho salvou o nome do pai no celular como paiaço. Ah, velho, que sensacional. Cara, como é que eu nunca chamei meu pai de paiaço? Caraca, vou passar a usar pra vida, mas vamo lá. Pai, vê se caiu 15 reais aí na sua conta. E o pai respondeu. Essa figurinha, que eu também quero. Equipe de Massachurros pode pegar pra mim. E escreveu. Em qual conta? Não sei, o Pix foi seu CPF. Vou verificar. Não caiu nada, só o Vasco. Parei! Parei que eu não posso zoar ninguém, que eu também tô na segunda divisão. Caiu o Vasco, Botafogo, Cruzeiro, a segunda divisão daqui a pouco vai passar na Globo, mano. Só tem time bom. Bom não, né?